Fala nação Tricolor, fala seus trincolindos e tricolindas, o mercado da bola continua pegando fogo. Temos duas contratações para anunciar aqui, vindo de lá, de fora do Brasil, vindo de lá de César Luiz, e se ouve outro nome dele aqui, César Luiz Merlo, que é um jornalista que cobre o futebol mundial, cobre as contratações pelo mundo do futebol, e só em Bahia está sendo falado, muito falado por esse jornalista, e é algo também muito bom, porque ele é um jornalista de muita referência, valeu? Outra coisa também, eu vou voltar a falar aqui sobre o assunto da camisa couro, você que é sócio torcedor há mais de um ano, você tem direito de ir lá, vá lá, olhe seu e-mail, olhe sua caixa de mensagem lá, para ver se você não já recebeu esse e-mail. E outra coisa, eu vou fazer uma lista aqui de possíveis contratações, eu tinha feito, na verdade, essa lista de possíveis contratações, e após eu fazer essa lista, mais uma contratação que eu vou colocar aqui para vocês, foi anunciada, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também aqui no vídeo, valeu? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, da nação Tricolor, onde você fica sabendo de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar sabendo de assuntos relevantes do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu te peço, deixe seu like no vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, assiste o vídeo até o final e deixe seus comentários sobre essa nova contratação que eu vou trazer aqui para vocês. Caique, Caique, acaba de ser contratado, o Bahia não anunciou oficialmente, mas a notícia está sendo confirmada pelo César Luiz, e eu vou trazer aqui para vocês a manchete. Valeu, galera. Bom, eu vou trazer primeiro aqui, como eu tinha falado no início do vídeo, é sobre a camisa couro. Você que ainda olhe sua caixa de mensagem, você que é sócio-torcedor há mais de um ano, o Bahia mandou a mensagem para todos os sócios, vou até olhar a minha ainda, que eu ainda não olhei. Atenção, sócios com direito, uma camisa gratuita, e há uma com 50% de desconto, podendo escolher entre a couro e a sangue, além de sócios com direito, há alguma das camisas com 50% de desconto. O cupom para aquisição foi enviado ao e-mail que está cadastrado no portal. Então, olhe o e-mail que você cadastrou lá no portal do Bahia e vá lá pegar a sua camisa, certo? Couro, cupom de aquisição, camisa, olha lá, a camisa couro, a camisa sangue. Então, dê uma olhadinha lá, porque o Bahia está reforçando novamente que mandou para todos os sócios-torcedores que têm direito. Então, olhe, se você ainda não tiver chegado, entre em contato com o Bahia e faça a sua reclamação, valeu? Bom, galera, agora bora falar sobre o mercado da bola, porque está gostoso, viu? Do jeito que está, está ficando muito bom, eu estou bem motivado. E eu vou trazer aqui para vocês aqui, primeiro eu tinha feito essa lista, possui prováveis reforços do Bahia para 2023. E aqui nós temos, ó, Nicolás Azevedo, 23 anos, meio campo, que está vindo lá do New York City. Esse jogador, inclusive, já foi confirmada a contratação, eu vou trazer também aqui para vocês, não pelo Bahia oficialmente, mas sim pela imprensa internacional. Tomás Molina, 27 anos, argentino, atacante lá da LDU, já se despediu da LDU, e é um jogador que o Bahia está monitorando também, pode ser que esse cara pinte por aqui. Moisés Ramírez, goleiro equatoriano, da seleção do Equador, 22 anos, lá do Equador também, tem especulações sobre esse goleiro. Kaique, 19 anos, atacante, está vindo agora aí, acabou de ser confirmada a contratação, vou trazer para vocês. Canives, 25 anos, zagueiro, que joga aqui no Botafogo, especulações fortes, que pode estar vindo para o Bahia, a qualquer momento também, a gente estamos atentos para trazer aqui a notícia para vocês. Diego Rosa, 20 anos, meio campo, esse jogador já vem sendo especulado há um bom tempo, mas continua no radar. Alguns dizem que não vem, alguns dizem que pode vir, estamos atentos e aguardando. Wesley, 23 anos, atacante do Palmeiras, jogador também que já vem no radar do Bahia há um bom tempo e continua a especulação, se vem, se não vem, a gente continua aguardando. Sávio, 18 anos, atacante, outro jogador também que está no radar, um jogador que pertence ao Grupo City, então pode sim vir para o Bahia. Ian Couto, 20 anos, lateral direito, jogador também que pertence ao Grupo City e está no radar, pode aparecer aqui também no Bahia. Certo? Bom, galera, agora vamos para o seguinte, dessa lista que eu fiz aí, eu vou trazer aqui dois nomes para vocês. O nome que foi apresentado agora, eu vou colocar aqui, acabou de sair, acabou de sair, aqui está na tela para vocês, César Luiz Merlo, Kaique jogará no Bahia, Manchester City utilizou do seu empréstimo a Passos Ferreiras e cederá até o final de 2023. Está aí, Kaique, para quem não lembra desse Kaique, galera, Kaique, uma jovem promessa, jogador que despertou interesse de vários clubes europeus quando ele começou lá no Fluminense. Eu vou colocar o perfil dele aqui do Transfer Market para vocês que não lembram, refrescar a memória de vocês aqui. Vou colocar aqui no Transfer Market, Kaique começou no Fluminense, jogador novo lá do Rio de Janeiro, ponta-direita, atacante, 19 anos apenas, tem muito chão pela frente, já jogou pela seleção sub-20, e eu vou colocar aqui para vocês de onde ele começou, cá embaixo, aqui ó, Fluminense, lembra dele no Fluminense? Aí ele foi vendido para o Manchester City, jogou no Manchester City, sumo em 21, foi emprestado para o Passos Ferreiras, está lá em final de contrato com o Passos Ferreiras e agora vai vir aqui para o nosso Bahia, que ele chegue, que faça muito sucesso aqui, um jogador de muito potencial, jogador novo, gosto dessa contratação, jogadores que tem potencial, obviamente, está chegando jogadores novos, e daqui a pouco a gente vai começar a correr atrás e ver os nomes de jogadores mais experientes, para poder também compor o elenco do Bahia, certo? Caíque, então, confirmada aí a contratação, César Luiz Merlo deu essa notícia, que também, o próprio César Luiz Merlo, também falou com exclusividade desse jogador aqui, o meio campista uruguaio, Nicolás Azevedo, é o novo reforço do Bahia, aqui é o jogador que está vindo de lá do New York City, o meio é Nicolás Azevedo, é o novo reforço do Bahia, chegará emprestado por um ano com opção de compra, com opção de compra. Lembrando uma coisa, deixa eu também passar uma informação para vocês que é bem importante, pelo contrato, pelo que eu entendi do contrato, todas essas negociações de empréstimos e dentro do próprio conglomerado, isso aí, esses valores não vai influenciar naqueles 500 milhões que estão estabelecidos em contrato para aquisição de novos jogadores, então, esses jogadores estão vindo por empréstimo, não está sendo comprado, certo? Não está sendo comprado, então, assim, não é uma aquisição que o Bahia está fazendo de jogador, são jogadores que estão vindo por empréstimo, então, pelo que eu entendi, não vai ter nenhuma influência naqueles 500 milhões que são destinados para aquisição de novos atletas, pelo menos, isso é o que eu entendo do contrato, tá? Você pega os 500 milhões para aquisição de atletas, quando o Bahia comprar um jogador, aí sim, você vai abatendo, e fora que, quando compra, tem todo aquele processo de tantas partidas e tal e tal, então, são contratações que estão chegando e não vai, não vai ter nenhum tipo de influência em cima daqueles 500 milhões que têm contrato entre o Bahia e o Grupo City para a aquisição de novos atletas. Valeu, galera, quero saber de vocês, vocês gostaram dessas contratações? Kaique, jogador que é um, um jogador que despontou aqui no futebol brasileiro como uma grata surpresa, uma promessa, tem também o Uruguaio que está chegando, então, assim, eu quero saber de vocês se vocês gostaram, como é o nome do Uruguaio? Meu Deus, que eu esqueci, Nicolás Azevedo, Nicolás Azevedo e Kaique, vocês gostaram dessas duas contratações? Deixe a opinião de vocês aí no comentário e outra coisa, surgiram também alguns jogadores? Coloca nome de jogadores aí para poder a gente correr atrás e ver se realmente tem alguma condição de vir para o Bahia. Valeu, galera, finalizo o vídeo por aqui, volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Fui, até a próxima.